Tem empresas hoje que não têm inteligência artificial e é antiética. Escreve coisas que não são verdade. Fala que tem propósitos que, na verdade, não vivenciam. Eu sou capaz de falar dezenas de coisas que as empresas já fazem hoje. A inteligência artificial vai tornar mais barata e mais rápida tudo isso. Mas, novamente, a moral ou a ética é dada pelo ser humano. Eu, hoje, preciso de 10 pessoas para fazer algo certo ou errado. Amanhã eu vou precisar de uma pessoa para fazer algo certo ou errado. Mas a sociedade já está preparada, na minha opinião, para responder a essas ações. Hoje, a gente fala assim, fake news. Bom, já existem leis que, se eu falar alguma coisa sobre você e for mentir, você pode me processar. Não precisa de uma nova lei de fake news para isso. Fake news existe desde que o mundo é mundo. O New York Times falava mentiras depois desmentidas no começo do século passado. E eu estou falando de um jornal de alta credibilidade. Ou seja, muitas vezes eu lia no Estadão uma notícia que era inversa do Jornal da Tarde, que era da mesma empresa. Porque isso é cercado de opinião do jornalista, é cercado de interesses políticos ou econômicos. Ou seja, sempre aconteceu isso. E para isso existe a lei. Se eu me sinto ofendido ou se eu me sinto prejudicado, eu vou à justiça e processo aquela pessoa. Isso não mudou. O que mudou foi a velocidade. Então, nós estamos hoje em uma incompatibilidade entre a velocidade do mundo digital e a lerdeza do mundo jurídico. Tirar uma coisa da internet, às vezes pode ser a diferença entre você ficar marcado para sempre ou não na sua reputação. Eu não posso entrar com uma procuração para a primeira instância. Não dá. Então, nós sabemos que, no fundo, a grande reforma tem que ser no judiciário, não na tecnologia. É lá que está o problema. De ficar você tentando segurar a tecnologia, tirar pessoas de circulação, cancelar pessoas, é enxugar gelo. Agora, uma coisa é verdade. Eu acredito que não deveria existir a abertura... Não existe hoje a abertura de uma conta de banco sem eu comprovar que eu sou eu, sem eu mostrar a minha carteira de identidade ou todos os documentos e ficar registrado lá que eu sou o dono daquela conta. Da mesma forma, eu não poderia entrar numa rede social que me dá liberdade de voz, de falar sobre tudo com todo mundo. Sem uma validação. Sem um registro, exato. Eu acho que isso precisaria. Um registro pode ser um registro digital, um registro de carteira de identidade. Porque hoje existe, inclusive, o blockchain, que é uma forma de registro universal, que cada um de nós devia ter um número no blockchain. E toda vez em que eu fizesse algum post, iria logo abaixo do post, meu blockchain. Com isso, alguém que quisesse saber quem falou aquilo, identificava imediatamente que fui eu e estava resolvido. Agora, por que não fazia isso? Não sei. Pode ser interesse, pode ser desleixo. Eu não sei. Mas, claramente, eu sou contra cercear o direito de dar voz a qualquer pessoa. E eu sou a favor de saber que pessoa é essa. Hoje você fica admirado com o texto espetacular de uma menina de 13 anos. Você não sabe se ela tem 13 anos, você não sabe se foi ela que escreveu e não sabe se ela é menina. Isso é ruim. Não é? Porque você está tirando conclusões equivocadas e isso prejudica a sociedade como um todo. Agora, se eu olhar lá e ela é realmente uma menina de 13 anos, e eu vejo que ela é a pessoa que também escreveu, eu passo a admirá-la como ser humano pela capacidade que ela tem de escrita. Então, nós estamos num momento do mundo que precisamos não de cercear a liberdade, mas de dar mais liberdade através de um registro que fique claro o que o Zanon disse. E aí ele pode dizer o que ele quiser. Ele tem o direito de se expressar. Isso é que estão, nesse momento, em discussão e que eu sou absolutamente contra. Muito bom. E é lógico que o futuro a Deus pertence, mas com a sua percepção, com essa inteligência artificial crescendo cada vez mais, se você pudesse citar algumas das profissões que você acredita que irá desaparecer, quais seriam elas? Isso. Olha, tem muitas. Eu diria que a Universidade de Cambridge fez uma análise recente e mostrou que algumas... Vamos dar um exemplo. Caixa de banco, 94%. Garçom, 83%. Motorista de ônibus, a um pouco mais médio prazo, com os ônibus autônomos, como foi cobrador. Lembra que tinha cobrador. Vamos lembrar que tínhamos ascensorista. Hoje você decide o andar e já decide qual é o elevador que vai te levar. Então, está acontecendo o que sempre aconteceu. É só uma questão de velocidade. Mas, claramente, você já tem na China, a Nestlé tem várias lojas de café onde o barista é um robô, não é mais uma pessoa. Você já tem vários lugares no Japão onde recepcionista de banco foi trocada por um robô que conversa com você, fala, vai no caixa tal ou resolve essas coisas. Então, é assim, recepção. Todas essas profissões que são mecanizadas e automáticas, receber uma pessoa, tomar conta da porta, reconhecimento facial aqui embaixo, eliminou a necessidade de alguém pegando ticket de estacionamento, ingresso, etc. É assim. Então, isso é inexorável, isso vai acontecer. Por isso que eu digo que o governo dos países deveria estar preocupado em como é que eu gero na população um espírito empreendedor. Como é que eu ajudo essas pessoas para que elas se transformem em empreendedoras. Então, exemplo. Uma moça que servia café num escritório e que, de repente, foi demitida porque hoje a Nespresso permite que eu vá lá, faça o meu café do jeito que eu quero e são 120 tipos de café. Esta moça deveria ter a chance, por um organismo como o Sebrae, por exemplo, de fazer rapidamente um curso de... Social Media, por exemplo. Ou clínica de sobrancelha. Abrir sua clínica de sobrancelha e ganhar dinheiro com isso. Porque isso é uma coisa que a inteligência artificial não vai levar. Você entendeu? Ou poderia um guarda de segurança de prédio e que perdeu seu emprego pelo reconhecimento facial deveria poder criar uma empresa de pequenas obras para residenciais e saber como é que é contas a pagar, como é que abre a conta, como é que abre, se é meio ou melhor, como é que declara. Ou seja, se nós não dermos a essa população que será dispensada para transformá-los em empreendedores, microempreendedores, nós vamos ter um problema social sério. Nós falamos agora das profissões que irão desaparecer, mas você citou da sobrancelha que você acredita que nunca vai ser substituída. Quais outras profissões você acredita que também não irão desaparecer? Novamente, eu não acredito que profissões desapareçam, mas eu acredito que profissões façam mais rápido aquilo que faziam antes. Vou dar um exemplo. Hoje, em questão de dois, três minutos, um médico pode avaliar, graças à inteligência artificial, uma tomografia minha ou uma ressonância magnética para saber meu prognóstico, comparando a minha ressonância com dois milhões de outras. Está certo? Não daria tempo de ele fazer, é humanamente impossível fazer isso. Vai sobrar mais tempo para ele? Para ele perguntar para mim, Walter, como é que você está se sentindo? Como é que a sua família está reagindo ao problema de saúde? Ou seja, vai dar a chance a ele ser mais humano. Então, a inteligência artificial, ela não vem para roubar nosso emprego, ela veio para devolver nossa humanidade. Se eu hoje, que sou uma pessoa que faço postagem, sou um influencer, e eu antes demorava duas horas por dia para preparar os posts que eu vou publicar no dia, e eu fizer isso em dois minutos, vai sobrar mais tempo para mim, para eu ler alguma coisa a mais, me inteirar de outro assunto, e até enriquecer a minha mente para poder preparar posts cada vez melhores. Se os carros estiverem circulando sem motorista em São Paulo, vai roubar emprego de motorista, mas a principal missão daquele carro é dizer para mim, Walter, senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com o seu filho, leia um romance, seja mais humano, porque ficar nesse trânsito aqui, eu faço isso para você. Então, a devolução da humanidade é o grande, vamos dizer assim, é a grande missão da inteligência artificial. E nós devemos entender que é para isso que nós nascemos, nós nascemos para sonhar, nós nascemos para imaginar, nós nascemos para estudar. Não foi para ficar apertando o botão, mexendo em máquina, olhando quem entra e quem sai pegando o bilhete. Não foi para isso que o ser humano nasceu. Inclusive, eu fiz o Jean Guia Diniz, ele investiu em uma empresa israelense que faz mapeamento genético. Certo. E eu fiz esse exame aí que ele olha todo o histórico dos genes, ainda não saiu o resultado. Você vai ficar impressionado. É muito interessante você poder se precaver de algo que possa vir a acontecer, você já fica em alerta. A inteligência artificial, ela transforma a medicina, que antes era curativa, que hoje está preventiva, em uma medicina preditiva. Esse estudo genoma que você está falando é muito interessante, eu fiz há muitos anos atrás, no 23andMe, nos Estados Unidos. E eu vou ao médico e eu mostro a ele que tipo de sal de remédio eu tenho mais facilidade de absorver ou não. Eu tenho hoje uma noção de que remédios têm mais ou menos efeito em mim em função do meu microbioma e do meu corpo, porque pessoas são diferentes. E até hoje nós fomos tratados como média. Isso vai mudar.